é conversível assim você chique demais assalda zerada galera a zera em nossa 000 fim nós quase que ele pegou a sexta e voyage malta é até assim né e aí e aí Nossa, essa tá... Ó, o para-choque chega a chorar. Chama. Ah, esse maluco aí é o do... O que vai fazer o evento dia 19. Esse daí, é, esse daí que é o do evento lá de... Pega aí. Ó, nossa, olha a cor desse carro. Ah, é nada! Aí, olha aí, ó. Aí, olha aí, ó. Suave, caralho. Aí sim. Não sei se o Alfa Romeo aqui também tem pra ninguém, hein. Isso aqui é diferenciado, hein. Não, não, eu vi. Se liga essa cena, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Que cena louca, velho. Olha isso. Ai! Vai sair tudo junto, hein. Vai sair tudo junto. Vamos, Wesley. Algum embolando aí, Wesley. Goiagem. Goiagem. Olha essa cena. Olha a motona aí, Wesley. Olha a moto aí, Wesley. Olha aí, ó. Eita, lasqueira. Olha esse cadete. E aqui? E aqui? Rapaz. Nossa, olha esse gol, galera. Caraca, velho. Nossa. Esse gol não tem pra ninguém, hein. Esse gol não tem pra ninguém, galera. Caraca. Tá insano demais esse projetinho. Chama. Ó, tem mais indo aí, hein. Essa saída aqui é insano, hein. Agora é a hora da saída. Olha. Eu pego só as boletas saindo aqui, ó. Ó, começou. Ó, essa aveirinha. Ai, filha, velho. Ó. Nossa, olha o golfão. Ai. Tá parezando aí, ó. Aí, Leia. Calome. Meu camisão. Chama. Ó. Ixi, molhou, hein. Literalmente molhou. Cara, 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 cara. Ó. E essa daí? Volvo. Deixa eu botar aí. E o... Nossa, olha isso. Olha o Passat. Ai. Dois, cara. Olha o parcial, parcial. Nossa, olha esse Civic queira. Nossa, esse Civic tá demais, hein. E esse Civic tá demais, hein. Aí, Wesley. Pega. Pega, cara. Olha o Gol. Nossa, esse projeto aqui é demais, galera. Olha isso. Olha isso, velho. Você tá maluco. Que GTI é esse? Essa parte também tá louca, hein. Olha o Golfão. Nossa, o Golfão rouba a cena. Olha. Chama. E essa boleta? E essa boleta? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Tá lá! Ó... aí, ué! Uma boiagem A ele eu entro Oi. Porcelzinho. Esse Voyage cinza tá vindo ali, ó. Esse é louco, hein? Ó. Eu vou ficar bem aqui parado, ó. Por quê? Porque dá pra pegar melhor dali, caralhozinho. Ah, e você vai ficar na chuva? Xiu, a touca. Não dá pra se legar, pô. Vai, gatinha. Ó, Gasparzinho, ó. Saiu carregado, ó. Aí sim, ó. Isso aqui. Nossa. O que é? Isso aqui? Vai, gente. Vai, gente. Olha aí, estiça, olha. Chega, chora, olha. Olha o Santanão, que liso, liso, liso. E aqui? Olha o cruzinho, pulguinha. É, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu não sei em qual ordem que vai ficar esses vídeos, se eu vou picotar ou não ainda pra vocês, mas deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, até o próximo rolê de quinta. Fui!